Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MG Gamer Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês como fazer live sem utilizar a placa de captura Utilizando apenas o Remote Play do PS4, beleza pessoal? Então vamos lá pro vídeo então Primeiramente vocês tem que começar aí Antes de abrir o OBS aqui pessoal, vocês precisam Abrir o Remote Play, tá? Na tela do seu computador aí Estou aqui com a tela principal do meu Remote Play Aqui a primeira coisa que você vai fazer depois de ter baixado ele e instalado tudo certinho Você vir aqui em configurações Vai clicar aí em iniciar a sessão Aqui em iniciar a sessão você vai logar a sua conta Da sua PSN aí, a conta que você mais usa no seu PS4 No caso, a conta que você vai fazer live Conectou aqui pessoal Você vai vir nessa configuração aqui também Lembrando, se você quer ver a imagem nítida no seu computador É melhor deixar em ótimo aqui, ó Ou em alta Como eu tenho internet em baixa, pra não puxar tanto Eu deixo aqui em 360p E eu deixo aqui taxa de quadro padrão Se você quiser usar o teclado do computador É só marcar aqui Se você não quiser usar o teclado do computador O teclado só do PS4 É só desmarcar, beleza? E aí você clica OK aqui E tudo conectado aí Você vai clicar no botão option Pra começar a localizar o seu PS4 Pronto, aqui já tá a tela do meu PS4 O que que a gente vai fazer aqui pessoal? Essa tela não pode ser fechada Ela tem que ficar aqui aberta Você abre o seu remote play Abrei o OBS, né? No caso Deixa eu fechar aqui E abrir a tela do remote play No caso, se você clicar aqui na janela do PS4 Onde vai aparecer o remote play Se tiver preto assim Não fique em pânico Não tem problema Você vai clicar aqui no PS4 Na sua janela aí Vamos lá configurar Vai vir aqui, ó Na janela Clica em qualquer uma saída aí E volta pro remote play do PS4 aí Viu? Ela voltou Às vezes dá aquela bugada lá Quando você abre o OBS primeiro E depois abre o remote play Pronto, aqui tá a tela, tá pessoal? Aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Consigo mexer normal Lembrando que seu controle Tem que estar conectado via cabo USB no seu computador Ou notebook, tá pessoal? E a configuração pra você fazer live aqui Vai ser essa daqui, tá pessoal? Configurações Vamos lá em configurações Transmissão Você vai ter que pegar Essa chave aqui De transmissão Lá no seu canal No YouTube, tá? Como é que faz isso, MG? É o seguinte, pessoal Você vai clicar Aqui, ó Aqui já tem o caminho Pra você ir Obter chave de transmissão Clicou aqui Você vai ser direcionado Lá pro seu Pro seu YouTube Studio Aonde a gente inicia Pra fazer live Nessa tela aqui mesmo Você pode configurar Outra live Então vamos aqui Editar Aqui em cima Título da sua live Aqui embaixo A descrição da sua live Você vai configurar Se seu canal é monetizado Não esquece de ativar aqui Miniatura do YouTube Que é a sua thumbnail A configuração Que o YouTube pede Não, não é Conteúdo para criança Configurar essa restrição De idade Não é necessário Colocar se for Live de game Beleza? Feito tudo isso aqui Pessoal Você vai salvar Beleza? Vamos salvar aqui Salvou isso aqui Você vai vir aqui embaixo Aonde está escrito Chave de transmissão Essa chave aqui Você vai colar É só clicar em copiar Volta lá pro OBS Apaga A chave de transmissão Se não tiver nada É só você clicar Com o botão direito Do mouse E colar Beleza? Colou aqui A gente vai salvar Como que salva? Clica no X E aqui você vai clicar No sim Tá pessoal? Aqui já salvou E se caso você Quiser Colocar Música Na sua live Pessoal Você vai clicar Aqui no mais Aqui embaixo Aqui no mais Vamos colocar aqui Em captura De saída de áudio Tá pessoal? É onde vai sair O áudio da música Aí ó Tá aparecendo pra vocês Aqui ó Minha música Tá tocando Nesse lado Nesse lado E aqui tá O meu microfone Beleza? Se você quiser mudar Aqui a interface Você cria com o botão direito Aqui E bota na vertical Beleza? Eu coloquei na horizontal Porque eu acho mais Legal isso Na vertical quer dizer E a janela do PS4 É a mesma coisa Vai clicar no mais Aqui Vamos lá Em captura de janela Clicou aqui Clicou aqui Vai aparecer Aqui Você coloca o nome PS4 Remote Play Qualquer coisa Aí E dá ok Beleza? Eu não vou colocar ok Porque eu já tenho Imagem Que você quiser colocar Antes de começar A sua live É a mesma coisa Vai no mais Aqui ó Imagem Lembrando que tem que ter Aí Imagem no seu computador Beleza? Pessoal E pra iniciar a live É muito fácil Você clica aqui Iniciar a live Vai aparecer aqui Pra você Iniciar Confirmar Máximo 6 segundinhos Aí você começa A fazer live Beleza? Pessoal Eu não vou fazer live Eu só tô gravando Esse vídeo pra vocês Aí Beleza? E o legal É que você não Precisa gastar dinheiro Com Com placa de captura Né pessoal? Você pode estar usando Aí o Remote Play Do PS4 Que funciona 100% Aí De boa E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Esse foi um vídeo Rápido Aí Lembrando que amanhã Tem live no canal Todas Toda terça e quinta A partir das 5 e meia da tarde Aqui no canal E todo domingo A partir do meio dia Quero deixar aqui Um grande abraço Para os membros Do canal Que faz parte Do clube Lá Do membro do canal MGGamer E também Mandar um grande abraço Pra Portugal Aí A galera de Portugal Também Que acompanha bastante O meu canal Tamo junto Pessoal E é isso aí Espero que Gostem do vídeo Like no vídeo Comentem lá Se você gostou Se te ajudou Fico feliz Por ter te ajudado Aí E até o próximo vídeo Pessoal Um abração Pra vocês E Fui Tchau 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 Tchau